Música Somos todos juntos, uma miscigenação e não podemos fugir da nossa edilia Todos juntos, uma miscigenação e não podemos fugir da nossa edilia Milhos, brancos, negros e mestiços, nada de errado em seus princípios O seu e o meu são iguais, corre nas veias e separa Costumes é folclore, é tradição, capoeira que rasga o chão Samba que sai de uma favela acabada, é hip-hop na minha embolada É o povo na arte, é arte no povo e não o povo na arte, ninguém faz arte com o povo É o povo na arte, é arte no povo e não o povo na arte, ninguém faz arte com o povo Eu me sinto a letra de algo que se escondia, sempre uma grande mina de conhecimentos e sentimentos Não há mistérios em descobrir o que você tem e o que você gosta Não há mistérios em descobrir o que você é e o que você faz 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 Baracatum psicodálico, capoeira da pesada Pumba meu rádio, perimbal elétrico Prendo samba, cores Cores unidas de alegria Nada de errado em nossa etnia Que dia!